Oi, amados! Eu sou Cláudia Lopes, trabalho com artesanato e reciclagem e venho da Dicas de Crochê. Sejam muito bem-vindos à minha página. Amados, eu já postei em alguns vídeos meus bicos de gripi, esses bicos que eu trabalho com ele e faço aí minhas blusas. Muita gente me pergunta, Cláudia, esses bicos, ele quebra, né? Tem medo de fazer a blusa com esses bicos e quebrar. O bico de gripi, ele não quebra fácil, ele é muito resistente. E blusa de crochê é uma blusa que você não vai lavar ela em máquina de lavar, né? Então, dependendo do bico, fica um modelo muito bacana. Então, o que é que eu fiz com essa blusa? Eu cortei o bico, fiz esse modelinho, como vocês podem ver, o girassol. Cortei aqui, olha. Tem bicos aí de vários modelos. Então, você procura um bico que você goste, ok? Essa linha amarela, no caso, eu estou usando a linha Anne. Era esse amarelo que eu tinha, a linha Anne. E a cor preto é a linha da Euro Roma, ok? Então, é muito fácil, muito simples. Você cria o modelo que você quer, né? Esses bicos que tenho aí na minha página, muitas blusas com eles. Você pode dar uma olhadinha aí na minha página. E no caso aqui, como é redondinho, então, e tem uns buraquinhos, eu vou fazer dois pontos altos em cada buraquinho. Por que dois pontos altos? Porque se eu vier apenas com um, quando eu chegar num determinado ponto, vai fechar. Então, pra que fique abertinho assim, folgadinho, eu tenho que deixar ela folgada. Então, eu tenho que fazer dois pontos altos no mesmo buraquinho, em toda a rodinha. Ok? Pra que ela não feche, não fique apertado. Então, tem que ser dois. Então, você faz aí, tojinho. Ó. E já vai formando a flor. Fiz esse bico, muito fácil, muito simples, olha. Passando o cordão. Fiz esse ponto correntinha. Como eu uso com a camisetinha por dentro, no caso aqui, eu vou usar com a blusinha, tomara que caia preta. Então, fica muito bacana, ok? Siga aí a minha página, Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes. Beijos, amadas!